Galera, vocês já ouviram falar na Vampira? Aquela mutante dos X-Men que possui aquele poder de copiar as habilidades, os poderes e as memórias de uma pessoa apenas tocando nela com contato direto com a pele da pessoa? Isso aí galera, hoje a gente vai fazer uma investigação mais a fundo sobre os poderes dela pra saber se ela pode copiar as habilidades dos guerreiros Z. Fica aí. Hey Nert, Trunks, Peter aqui. Pois é galera, a Vampira, conhecida como Anne-Marie Braga Braga não, lógico. É uma mutante casca-grossa, ok? A Vampira obviamente absorveu os poderes de inúmeros mutantes durante toda a cronologia dela, toda a história dela, a gente já viu ela passar o rodo e realmente clonar as pessoas praticamente que ela toca na pele. Mas é claro que os guerreiros Z não são mutantes, então não é tão fácil assim tirar qualquer conclusão baseada nesse fato, ok? E olha só galera, antes da gente continuar, que eu tô empolgado pra falar sobre isso, queria pedir pra você que tá conhecendo o canal agora, é isso aí, clica no botão inscreva-se, não saiba daqui, fica comigo pra sempre, forever, cara. Você vai curtir as nerdices desse canal, é nerdice todo dia, e pra mim é muito importante que você faça parte desse canal. Posso contar com você? Pode. Então beleza, então clica aí e seja feliz, vamos lá. Então assim galera, os mutantes eles são uma raça do universo Marvel, lógico, que possuem um gene chamado gene X, que pode dar pra eles, boa, desde habilidades poderosíssimas, né, como, por exemplo, força física, agilidade, reflexo, até é simples modificar a aparência do cara. Então se você acha que todo mutante possui poderes, você tá enganado, alguns são bem assim, simplesinho, não chega a ser super poder, mas o fato da vampira ser capaz de copiar o gene X de qualquer mutante, mostra que ela pode copiar qualquer habilidade biológica, ou seja, própria da natureza do corpo do indivíduo, ok? biológica, né, ela não vai copiar um robô, ok? É mesmo, né? Portanto, dito isso, ela seria plenamente capacitada pra copiar a habilidade de esticar os membros do Piccolo, né? Entendeu, né? Não é esticar os membros do Piccolo, capacidade que o Piccolo tem de esticar os membros. Bom, enfim. Este sujeito parece uma besta. Além da regeneração que ele tem, a habilidade de sobreviver no vácuo do espaço, como o Freeza tem, de criar braços extras do Tenshinhan, e é claro, por que não a transformação do macaco ousado, caso ela tocasse um Saiyajin. Tudo isso aí tá na esfera biológica, como eu disse, ok? Mas será que a vampira, ela se limita a copiar habilidades fisiológicas somente, quer dizer, só biológicas? Evidentemente que não, né? Já que ela conseguiu copiar a força descomunal do fanático, e pra quem não sabe, o fanático não é um mutante, porque os poderes dele vêm, né, da joia Citorak, né? Que é uma joia mística, que dá incríveis poderes pra quem possui essa joia, né, cara? Então não é uma joia que você vai pegar e vai vender no camelote, mas você seria muito burro se você fizesse isso. E pelo fato dela poder copiar poderes mágicos, a vampira também poderia absorver os poderes do Mago Babidi e Majin Buu. Mas será que os deuses Dragon Ball estariam protegidos do toque da vampira? Pra saber disso, basta a gente saber se a vampira já copiou habilidades de algum deus. E a resposta é... Sim, já que ela não só absorveu os poderes do Thor, que é o deus Trovão, como também copiou a dignidade dele, né, que permitiu que ela erguesse o Mjolnir. Cara, a parada é sinistra. Ela, pô, faz serviço completo a Xerox. Portanto, cara, fica claro que os deuses como Bills, Champa, os Kaioshins, além dos deuses menores aí como Kaiôs do Norte, Sul, Leste, Oeste, Nordeste, Nordeste, enfim, Sudeste, além do Emadoyo e Kamisama, não teriam em nenhuma proteção natural aos poderes da vampira. Ou seja, a vampira tocou, vira deus do Dragon Ball, seguindo, logicamente, essa linha de raciocínio. Mas agora a gente chegou, finalmente, ao ponto mais importante dessa investigação. Será que a vampira seria capaz de copiar as habilidades do Goku, do Vegeta e dos demais guerreiros aí cujos poderes vêm do Ki? Do Ki que eles têm? Do Ki que eles têm? Nossa, ficou horrível isso. Lembrando que as habilidades do Goku não são biológicas nem místicas, porque no universo Dragon Ball qualquer pessoa pode ter acesso a esse poder desde que aprenda como fazer isso. Exemplo do Videl, a filha do Mr. Satã, que aprendeu a controlar o Ki dela depois de treinar com o Gohan. Tá ligado, né? A vampira não poderia simplesmente copiar um aprendizado com o toque, visto que habilidades de luta não são genéticas. No entanto, é importante saber que a vampira não copia apenas habilidades, mas ela também copia memórias. Você deve ter absorvido as lembranças de alguém que realmente conhece o passado do Kurt. Então, fazendo uma comparação extrema aí, aprender uma habilidade de luta não é tão diferente assim de aprender a andar de skate, uma vez que ambos aí são habilidades adquiridas por aprendizado, ok? Sendo assim, ela poderia copiar técnicas como o próprio Kamehameha, mas será que copiar a técnica basta? Se bastasse, o Kamehameha do Mestre Kame teria o mesmo poder do Kamehameha do Gopun, então não basta copiar a habilidade, se não houver uma reserva de Ki grande, né, pra ser usada na técnica. E será que a vampira pode absorver uma reserva de Ki de um guerreiro Z? Cara, essa você quer saber. Fala aí, não, não, acabou, acabou o vídeo. Não, brincadeira, vamos lá. A única forma de saber disso é saber se ela já copiou, né, as habilidades de um personagem da Marvel que utiliza o mesmo tipo de energia ou bem similar, né? E que personagem é esse? Isso mesmo, cara, que vocês estão pensando aí. Punho de ferro Iron Fist. Cara, o punho de ferro, ele adquire os poderes dele exatamente do controle da energia Ki. A mesma energia é manipulada pela maioria dos guerreiros Z. Então, se a vampira pode absorver essa energia, nem mesmo Goku, cara, e os amigos dele estariam aí protegidos do toque da vampira. Concluímos a investigação? Concorda? Logicamente, temos vários Goku-zólogos aqui no canal, muito mais inteligentes do que qualquer ser humano na face da Terra. Então, eu quero ouvir a sua opinião, porque a sua é que conta. Sem xingamento. Posso contar que você não vai me xingar, é muito difícil, né? Falou pro Goku? Porra, cara, falou pro Goku? O que é essa, vampira? O Goku estraçalha, vampira. Ninguém falou em luta aqui, hein? Ninguém falou em luta, vê lá, cara. Mas é isso aí, nerd. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo comigo. Do início ao fim, você é fera. Muito obrigado, galera. Tô voltando no próximo vídeo. Gente, não esquece daquele like. Aquele like é só clicar no botão, cara. Pô, clica naquele like que vai me salvar. Tô voltando no próximo vídeo. Valeu, nerd. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri